Uma da manhã A certeza demonstra solidão Mas ela me fala que por mim senti paixão Um beijo te dei, peguei meu violão Tocando no escuro essa canção Um beijo te dei, peguei meu violão Tocando no escuro Ainda é recente, mas você é meu pedaço de paixão Uma da manhã Eu cheguei com ela Sentamos no sofá Eu abracei com ela Passa a frieza, demonstra solidão Ela me fala que por mim senti paixão Um beijo te dei, peguei meu violão Tocando no escuro essa canção Um beijo te dei, peguei meu violão Tocando no escuro Ainda é recente, mas você é meu pedaço de paixão Pra você tocando Violão no escuro Pra você tocando Violão no escuro Pra você tocando Violão no escuro 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 Violão no escuro